E vamos agora para a questão 10. É uma questão que envolve função do segundo grau, alguns conceitos geométricos, polinômios, é uma questão bem completa. Ela diz o seguinte, a figura a seguir indica o retângulo ABCB de lados paralelos aos eixos coordenados inscrito na região compreendida entre o eixo das abcissas e o gráfico da função y igual a menos x ao quadrado mais 6x menos 4, uma função do segundo grau. Considere o vértice A de coordenadas A, F, A. Letra A. Escreva a área S deste retângulo, então a área S, como um polinômio do terceiro grau de variável A. Tudo bem. Eu sei que a área de retângulo é base vezes altura. Como que eu posso calcular, digamos, o comprimento da base do retângulo em função de A? Eu sei que a altura é F de A. Então a altura é F de A menos A ao quadrado mais 6A menos 4. E a base? Quanto vale? A base é a distância de A para o D. Note que o ponto D tem a mesma abcissa, desculpa, a mesma ordenada que o ponto A. Eles estão à mesma altura, já que AD é paralela ao eixo X. Então eu posso falar que o ponto D tem coordenadas D, F de A. Já que eles têm a mesma ordenada, se aqui é F de A, a ordenada do D também é. Então vamos lá. Letra A, eu quero a área do retângulo em função de A. Então eu sei que F de A é menos A ao quadrado mais 6A menos 4. E sei que o F de A é igual ao F de D. Portanto, F de A menos A ao quadrado mais 6A menos 4 igual a F de D menos D ao quadrado mais 6D menos 4. Então o menos 4 corta com o menos 4. Vamos passar o A ao quadrado somando. Então A ao quadrado menos D ao quadrado passo 6A subtraindo mais 6D menos 6A igual a zero. A ao quadrado menos D ao quadrado é uma diferença de quadrados. Você pode fatorar como A mais D vezes A menos D mais 6 que multiplica D menos A igual a zero. Agora nós podemos colocar A menos D em evidência. A menos D que multiplica A mais D é que é 6 vezes D menos A. D menos A é menos A menos D. Então esta parcela é A menos D que multiplica menos 6. E este produto tem que dar zero. Como A é diferente de D por conta da existência do retângulo então A mais D A mais D menos 6 igual a zero. De modo que a abscissa de D é igual a 6 menos A. Então eu tenho esta relação D igual a 6 menos A. E quem seria a área S do retângulo? A área S é base vezes altura. A base é a diferença entre as abscissas de A e D. É A menos D. E a altura é F de A. Porém eu sei que D é 6 menos A. Então a base é A menos 6 menos A vezes F de A. Ou seja A menos menos A 2A. Então 2A menos 6 vezes F de A. Agora vamos ele pede para escrever como polinômio do terceiro grau. Então 2A menos 6 vezes F de A menos A ao quadrado mais 6A menos 4. E aqui não tem muito o que fazer não. Nós precisamos fazer o desenvolvimento digamos em chuveirinho. Seria o que? Propriedade distributiva. Então devagarzinho. 2A vezes menos A ao quadrado menos 2A ao cubo. 2A vezes 6A 12A ao quadrado. 2A vezes menos 4 menos 8A. Menos 6 vezes menos A ao quadrado mais 6A ao quadrado. menos 6A. Menos 6 vezes 6A menos 36A. Menos 6 vezes menos 4 mais 24. menos 4. Portanto, a expressão da área será igual a menos 2A ao cubo termos com A ao quadrado. 2A ao quadrado mais 6A ao quadrado. Então, mais 18A ao quadrado menos 8A ao quadrado. Menos 8A ao quadrado. Menos 8A ao quadrado. Menos 36A ao quadrado. Menos 44A. Mais 24. Então, esta é a letra A. A área do retângulo em função de A. Escrito como um polinômio do terceiro grau. Vamos agora para a letra B. Vou ler aqui a letra B com vocês. Ela fala o seguinte. Determine os valores de A. A maior que 3 para que este retângulo tenha a área 4. Bem, se o retângulo tem a área 4, então, esta expressão deve ser igual a 4. Então, vamos lá. Letra B. Na letra B, o que ele pede são as raízes da equação menos 2A ao cubo mais 18A ao quadrado menos 44A mais 24, que é representário do retângulo, igual a 4. e é dito que A é maior que 3. Ok. Então, vamos passar todo mundo para o lado direito. Vamos multiplicar por menos 1. Então, 2A ao cubo menos 18A ao quadrado mais 44A menos 20 igual a zero. Vamos simplificar a equação. dividi-la por 2A ao cubo menos 9A ao quadrado mais 22A menos 10 é igual a zero. Então, nós chegamos em uma equação do terceiro grau. Novamente, faremos este polinômio por inspeção. Tudo bem? Então, vamos fazer por inspeção. Você testa os divisores do termo independente, do menos 10. Para A igual a 1 menos 1, 2 ou menos 2, você vai ver que não há solução. Mas, para A igual a 5, haverá uma solução. Tudo bem? Então, A igual a 5 é a raiz deste polinômio. Então, por inspeção, A igual a 5 é a raiz. Para determinarmos as outras raízes, vamos usar Brio Rufini. Então, 5 1 menos 9 22 menos 10 Baixa aqui 1 1 vezes 5 5 com menos 9 menos 4 menos 4 vezes 5 menos 20 com 2 22, 2 2 vezes 5 10 com menos 10 0 Então, este polinômio pode ser escrito como A menos 5 que multiplica A ao quadrado menos 4A mais 2 igual a 0 Tudo bem? A primeira raiz nós já detectamos A igual a 5 A segunda A segunda serão as próximas raízes serão encontradas ao resolvemos a equação A ao quadrado menos 4A mais 2 igual a 0 Então, aqui quem seria o delta da equação? Delta é B ao quadrado menos 4 menos 4 vezes 1 vezes 2 16 menos 8 8 Então, nesse caso raiz de delta é raiz de 8 2 raiz de 2 e A é menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2 Isso vai gerar duas soluções 2 mais raiz de 2 ou 2 menos raiz de 2 É dito que A maior que 3 então, esta solução é descartada restando apenas 2 mais raiz de 2 ou A igual a 5 Então, por fim A igual a 5 ou A igual a 2 mais raiz de 2 É isso Muito obrigado